Parte 2 do meu retoque de raiz usando o Enê. Agora a gente vai pra lavagem, que é uma parte muito importante desse processo. E aí eu começo deixando bastante água cair pra tirar o excesso de Enê. E depois pego um creme, qualquer tratamento que seja liberado aí, que possa encostar na sua raiz. E aplico por cima do Enê. Isso vai amolecer o Enê e já vai ajudar a ir tirando ele aí do seu cabelo. A escolha do shampoo também é importante. Eu indico que vocês façam a escolha de um shampoo de sulfato forte, detox, um shampoo bem limpante. Ou como esse que além de detox é esfoliante, ajuda demais a limpar esse couro cabeludo. O que acontece gente? Muita gente erra é justamente nessa parte. Principalmente quem reclama do cheiro, quem reclama de queda. Porque acaba usando um shampoo de sulfato leve ou não lavando corretamente esse couro cabeludo. O Enê, como qualquer outra química, não foi feita para encostar no seu couro cabeludo. E quando a gente faz essa aplicação em casa, isso acaba acontecendo. Então, é muito importante que você retire todo o Enê do seu couro cabeludo. Aí eu tô mostrando pra vocês, vou fazendo a massagem, olha aí o quanto vai saindo de Enê, tá bom? E um tratamento também é indispensável todas as vezes que você fizer o retoque. Eu tirei o excesso de água, tô aplicando o efeito soneca da Goodspell. Quem quiser conhecer esse tratamento pós-química é muito bom, tem o link aí na minha bio. Aplico, deixo o tempo de ação dele. Essa aí é a quantidade que cai do meu cabelo, vocês sempre me perguntam. Aí enxaguei e deixei esse cabelo secar ao natural. A minha raiz, então, já não tá mais tão fofa, não tão alta. Tenho essa ondulação aí na frente que ainda não saiu. Mas por dentro ele já deu uma boa alisada. A gente já tá mais pro ondulado, ó. Já abriu muito meus cachinhos. Vocês sabem que Enê é uma química gradativa, né? Então, eu preciso de mais alguns retoques, eu provavelmente vou fazer mais dois. E aí eu consigo o meu liso perfeito, tá? Essa parte alisou demais, a técnica ajudou muito, porque é a parte mais difícil do meu cabelo. E aí eu tenho algumas ondas só, já não tá mais tão cacheado, gente. Foi babado esse retoque. E aí eu tô mostrando pra vocês o comprimento preservado, bem bonito, inteirinho aí. É só ter cuidado, tá direitinho que dá certo. Beijo!